Música Ok, meu nome é John Almas e nós estamos falando sobre literatura brasileira. Vamos refletir sobre a literatura pensando sobre o surgimento aqui no Brasil de duas manifestações literárias dentro do período chamado Quintismo que acontece com o descobrimento do Brasil. Claro, o descobrimento é esse entre muitas aspas, mas não vem ao caso. Nós falaremos sobre literatura de informação e literatura de formação. A literatura de informação é aquela representada pelos cronistas europeus em que eles vão tratar sobre a terra descoberta, a terra achada e passar essas informações para as respectivas coroas, respectivas metrópoles. E nós temos também a literatura de formação. Essa é produzida pelos catequistas, pelos jesuítas. O propósito da literatura de informação é reportar, descrever o que aqui for encontrado. O propósito da literatura de formação é catequizar os índios. Os jesuítas são enviados para cá para ajudar na colonização e sem eles efetivamente o processo de colonização não teria ocorrido. Nós podemos também estabelecer um link entre o tema tratado, por exemplo, na carta de Caminha, que é a literatura de informação. Caminha está falando sobre a figura do índio. Quando é que a figura do índio vai reaparecer na literatura brasileira? Pensa um pouquinho. Pensou? Lembrou? Talvez não. Mas se você não lembrou, vou te falar agora. Arcadismo. Lembra da poesia época do arcadismo? Pois bem, nós já temos a figura do índio em Uruguai, de Basílio da Gama, e também em Ucaramuru, de Santa Rita Durão. E depois do arcadismo, quando aparece a figura do índio? No indianismo. E isso mesmo, na primeira geração do nosso romantismo, a partir de 1836. E a figura do índio vai aparecer tanto na prosa de José de Alencar, como também na poesia do nosso querido Gonçalves Dias. E quanto que depois disso vai aparecer de novo alguma temática associada ao índio? Na antropofagia. Isso mesmo. Antropofagia agora não mais como ritual praticado pelo índio para absorver a energia daquele que era devorado de forma canibal, mas agora, a partir da cultura, da arte, nós veremos isso após a Semana de Arte Moderna, em 1928, quando Tarsila do Amaral pinta o Abaporu, aquela tela que você deve lembrar, que tem um índio de cabecinha pequenininho, os pés imensos. Essa tela inspira o movimento antropofágico de Oswald de Andrade e também a poesia para o Brasil. E depois disso, alguma antropofagia vai acontecer? Vai sim. Vamos pensar nos anos 67, 68 e vamos pensar em Gilberto Gil e Caetano Veloso. E nós estamos pensando em Tropicária, que é também o movimento antropofágico. Então, perceba dentro do tempo que nós fizemos, desde a Carta de Caminha, de 1500, até 1967, 68, a Tropicária. Um bom dia para você.